Essa é a edição da tarde do Globo Notícia para o G1. Foi enterrado agora há pouco no Rio de Janeiro o corpo do menino Diego Frazão, o violinista do grupo Afroregue que comoveu o Brasil. Ele estava internado há uma semana. Beatriz Tilman. Diego morreu ontem vítima de leucemia. A doença apareceu subitamente e ele não resistiu. O menino ficou conhecido durante o enterro do coordenador do grupo Afroregue, Evandro João da Silva, assassinado em outubro do ano passado durante um assalto. Evandro era professor de violino de Diego. Hoje, no enterro do menino, os companheiros da orquestra de cordas do Afroregue se despediram do amigo com música. Em Uberaba, no Triângulo Mineiro, muitas pessoas fizeram homenagens ao médium Chico Xavier, que morreu em 2002 e completaria 100 anos hoje. Carolina Noronha. O túmulo do médium amanheceu assim, coberto de flores. As primeiras pessoas chegaram por volta de 6 da manhã e fizeram uma oração que reuniu amigos e também o filho adotivo de Chico Xavier. Logo mais, às 6h30, será feita outra celebração na Casa da Prece, local onde o médium trabalhou por 50 anos. Está prevista a participação de caravanas de todo o país. Carolina Noronha, para o Globo Notícia. Quatro prédios foram interditados em Belo Horizonte por causa do risco de desabamento. O perigo vem desse edifício vizinho, que já estava interditado e desocupado há um ano. Um muro que sustentava a encosta caiu no início da manhã e atingiu os pilares. A Defesa Civil decidiu retirar os moradores dos quatro condomínios que ficavam próximos. Uma onça foi encontrada hoje em Resende, no sul do estado do Rio. O animal, de aproximadamente um metro de comprimento, apareceu num sítio da região, no alto de uma árvore. A onça teve que ser resgatada pelos bombeiros e depois foi solta no Parque Nacional de Itatiaia. Internacional, o governo da Rússia identificou uma das mulheres bomba que mataram 40 pessoas num atentado em Moscou. A jovem, de 17 anos, era viúva de um militante islâmico, morto no ano passado por soldados russos. Ela teria viajado para Moscou, da República do Daguestão, junto com outra terrorista suicida, que ainda não foi identificada. A espaçonave Soyuz partiu hoje do Cazaquistão, levando dois cosmonautas russos e uma americana para a Estação Especial Internacional. O lançamento foi um sucesso. Dez minutos depois, o foguete entrou em órbita, a uma velocidade de 13.500 km por hora. Esta imagem da cabine de comando mostra um patinho de pelúcia, apelidado de Quack, balançando no alto do vídeo. A Soyuz deve chegar à estação amanhã. O Papa Bento XVI presidiu agora há pouco a celebração da Via Sacra em Roma. A cerimônia no Coliseu lembra o caminho percorrido por Jesus rumo à crucificação. O Papa pediu que cristãos lembrem do amor que Jesus sentiu pela humanidade. E aqui no Brasil, uma multidão aguarda o início da encenação da Paixão de Cristo em Nova Jerusalém, do interior de Pernambuco. Mônica Silveira. Pelo menos 10 mil pessoas devem assistir ao espetáculo nesta Sexta-feira da Paixão. Estas são as muralhas da Nova Jerusalém, uma cidade-teatro. Há 43 anos, a peça é encenada aqui. Este ano, Heriberto Leão faz o papel de Jesus Cristo. Susana Vieira é Maria, Mauro Mendonça é Herodes. E há ainda quase 500 figurantes, pessoas aqui mesmo da região. Os portões estão abertos a partir das 4 horas e às 6 horas o espetáculo começa. Mônica Silveira para o Globo Notícia. Essas e outras notícias você acompanha no g1.com.br. E nós temos um novo encontro no Jornal Nacional.